Meus amigos, tudo bem? Espero que bem. O mundo, nós sabemos, quem está atento à geopolítica, quem está atento aos últimos eventos, entende que estamos à beira, infelizmente, de um grande conflito mundial, o terceiro, isso mesmo. Agora, isso tudo poderia ser evitado? São perguntas que nós devemos fazer. Na minha concepção, óbvio, óbvio, o mundo tem tudo para viver em paz. Mas, infelizmente, quem está, ou as pessoas que estão nos comandos por aí, desejam uma outra situação. Bom, deixa seu like, se inscreva aí no canal, ative as notificações. Os Estados Unidos pediram para os seus cidadãos que deixem imediatamente a Rússia. A Rússia que, por sua vez, se prepara para o grande ataque total. Vladimir Putin vai fazer um discurso no dia 21 de fevereiro. Por volta desses dias, Joe Biden estará na Polônia. Também, a China está convocando todo homem e mulher a partir dos 18 anos para que esteja nas Forças Armadas. Talvez, a maior mobilização de sua história. Vamos ver? Vamos entender durante esse vídeo aqui. Dê o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Tá certo? Que é muito importante. Pessoal, eu vou pedir para você o seguinte. Tá vendo isso aqui? A censura aqui ainda não chegou? Esta é a minha comunidade fechada. Renato, você tem uma comunidade fechada? Já tenho. Lá eu publico vídeos semanalmente, onde nós falamos abertamente sobre os principais assuntos do mundo. O Questione-se Plus, olha o que é. É uma área onde publicamos conteúdos livres de censura ou manipulação. Então, é um refúgio para os nossos vídeos e notícias que você também pode acompanhar por lá. Tá certo, gente? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, no YouTube e no Facebook, você encontra no comentário. Entra lá, você ajuda esse trabalho aqui e vai ter um conteúdo ali também, sem censura, falando sobre esses assuntos e muito mais. Hoje, o assunto vai estar forte. O assunto lá vai envolver Turquia e muitas outras coisas mais que sua mente vai fazer assim, ó. Bum! Tá bom? Então, peço a você aí que entre lá no Questione-se Plus. Vamos começar por essa informação aqui, que hoje no Mundo Militar compartilhou no seu site. Bom, recentemente eu fiz um vídeo sobre isso. Eu estava no Twitter, eu sempre acompanho a Jennifer Zeng, que é uma refugiada chinesa, né, perseguida, que mora nos Estados Unidos. E ela traz ali informações importantes porque ela traduz ali o que o Partido Comunista Chinês divulga. Ela consegue informações por fontes também. Ela traduz para o inglês e nos conta o que está acontecendo. E ela contou que uma lei que vai entrar em vigor agora em março, no dia 1º de março, inclusive no meu aniversário, lá na China, é uma lei para justamente facilitar essa questão da convocação geral. Só que essa convocação já começou, né? Olha aí, ó. Convocação sem precedentes. China ordena que todos os seus reservistas se apresentem em seus distritos militares. Mulheres estão incluídas. Isso mesmo. Então, ó. Vamos ler um trechinho só aqui, ó. Nos últimos meses, uma crescente tensão entre a China e os Estados Unidos vem ganhando as páginas dos jornais. Hoje, no Mundo Militar, reporta diariamente sobre os mais recentes acontecimentos envolvendo os dois países, além, é claro, da questão envolvendo Taiwan. Somente neste mês tivemos uma expansão do Tratado de Defesa entre os Estados Unidos e as Filipinas. Taiwan testando um míssel de cruzeiro com capacidade de atingir o centro de Pequim. E ainda, os Estados Unidos planejando implantar mísseis no Japão. O que a China falou, né? Aqui, nessa parte aqui. Se os Estados Unidos fizer, eles darão uma resposta e tal, né? Bom, para completar a sucessão de informações que deixam o mundo com os olhos cada vez mais atentos, o Partido Comunista Chinês aprovou sua mais nova lei do Serviço Militar de Reserva, que entrará em vigor a partir do dia 1º de março, que foi o motivo do meu vídeo anterior sobre a China. Diversas mensagens e convocação em massa estão sendo realizadas a todo momento, convocando, preste atenção agora, qualquer cidadão, incluindo mulheres, com 18 anos ou mais de idade, a se alistarem no que pode ser a maior mobilização de defesa nacional da história chinesa. Olha isso, gente. Então, tem um documento que foi divulgado, né? Que é esse documento aqui, ó. Tá aqui, eles colocaram aqui. Depois de receber o aviso de convocação, os reservistas devem se apresentar imediatamente no local designado a partir de determinado horário especificado, de acordo com os requisitos, tá? É a página oficial do Congresso Nacional do Povo. Tá aqui, ó. Tá? Depois que o Estado emitiu a ordem de mobilização, o pessoal da reserva que não recebeu o aviso de convocação não deve deixar o local de registro da reserva sem aprovação das tropas e órgãos do serviço militar. E aqui repete um pouquinho do que eu fiz até no vídeo anterior. Então, dá uma olhada no vídeo que eu fiz sobre a China. Então, veja. Olha essa grande movimentação. Pessoal, é só você parar e fazer um exercício lógico, um raciocínio lógico simples. Se existe essa mobilização, essa convocação, tudo isso acontecendo, é porque existe a real possibilidade de acontecer. Não é isso? Uma guerra. Ninguém vai fazer uma movimentação desse tamanho à toa. Não é isso? Na parte de uma preparação. É o que nós estamos vendo. Bom, o Ojo do Mundo Militar ainda informou um navio de carga transportando veículos militares dos Estados Unidos para a Ucrânia atracou no porto alemão de Bremerhaven. Bremerhaven, alguma coisa assim. Dentre os veículos desembarcados, podemos identificar o Bradley, a defesa antiaérea Avenger e o veículo de recuperação M88A2 Hércules, feito sob medida para o M1 Abrams. Então veja, olha aí. Estão mais blindados chegando, pesadíssimos. Coisa forte que nos mostra que esta guerra está chegando a outros níveis e logo vai ter esse start de outro nível. Porque você vê que a Embaixada dos Estados Unidos na Rússia pediu a todos os seus cidadãos que saiam imediatamente da Rússia. 12 de fevereiro de 2023. Não viaje para a Rússia. Qual o motivo? De consequências que podem ter uma escalada total dessa invasão da Ucrânia pelas forças militares. Então ele fala até aqui que pode ter consequências para os cidadãos americanos. Então, ou seja, eles estão pedindo para os cidadãos não vá para a Rússia e quem está, saia, porque a coisa vai escalar. Tripulação ucraniana sendo treinada no Leopard 2, que é o blindado alemão. Então os caras estão sendo já treinados. Certo? Então toda essa preparação. Bom, voltando à China, veja, temos esse eixo, né? Rússia-China, Estados Unidos, OTAN, entrando nesse confronto. Bom, aeronaves e embarcações militares chinesas detectadas em Taiwan depois que os Estados Unidos realizam exercícios no mar da China Meridional. Então olha aí, ó. Quase duas dúzias de aeronaves e navios militares chineses foram detectados em torno de Taiwan na manhã de segunda-feira, depois que a Marinha e o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos realizaram exercícios conjuntos no mar da China Meridional no fim de semana. O Ministério da Defesa de Taiwan disse que 18 aeronaves da China, 11 dos quais cruzaram a linha mediana do Estreito de Taiwan, uma zona tampão não oficial entre a ilha e a China. 4 embarcações também foram detectadas em torno de Taiwan. Então, eles estão ali treinando, estão ali mostrando força, né? Aí tem sempre uma reação quando os Estados Unidos fazem algum exercício ali. Então nós estamos vendo a coisa só escalando nesse mundão, né? O historiador francês, ele disse, a terceira guerra mundial já começou, que é este daqui, que é o Todd. Presta atenção, ó. Um historiador francês que previu com precisão a queda da União Soviética com mais de uma década de antecedência, diz que a Terceira Guerra Mundial já começou como resultado do conflito na Ucrânia. Os comentários foram feitos por Emmanuel Todd, um dos principais intelectuais da França, durante entrevista ao jornal Le Figaro. É evidente que o conflito, inicialmente uma guerra territorial limitada, evoluiu para um confronto econômico global entre o Ocidente de um lado e a Rússia, apoiada pela China do outro. Tornou-se uma guerra mundial, disse Todd. Todd acrescentou que a resistência da economia russa está empurrando o sistema imperial dos Estados Unidos para o abismo e que Biden deve se apressar para resgatar uma América frágil. Segundo o historiador, o controle dos Estados Unidos sobre o sistema financeiro mundial está em risco, porque a resistência da economia russa às sanções está empurrando o sistema imperial americano para o precipício, com a Rússia ainda podendo contar com o apoio monetário da China. Todd disse que a América não pode se retirar do conflito. Eles não podem desistir, porque não tem estratégia de saída e as apostas estão muito altas. É por isso que estamos agora em uma guerra sem fim, em um confronto cujo desfecho deve ser o colapso de um ou de outro, disse o intelectual. Todd é uma figura amplamente respeitada, tendo previsto com precisão o colapso da União Soviética, 14 anos antes de acontecer. Como destacamos no mês passado, o chefe da igreja ortodoxa russa alertou que qualquer tentativa de destruir a Rússia por loucos, tentando impor seus valores, levará ao fim do mundo. Então o patriarca lá falou isso. Rezamos ao Senhor para que ilumine esses loucos e os ajude a entender que qualquer desejo de destruir a Rússia significará o fim do mundo, disse o patriarca Kirill. Elon Musk também alertou recentemente que a maioria está alheia ao perigo de um novo conflito global. Trump também alertou recentemente estamos à beira da terceira guerra mundial. Em um vídeo da campanha na semana passada afirmou se eu fosse presidente, a guerra na Rússia e Ucrânia nunca teria acontecido, nem em um milhão de anos. Então é onde nós estamos chegando nesse momento. Então muitos eventos estão acontecendo e foi até o que aconteceu ontem aqui. Na França, ocorreu isso, nós publicamos até no Exploradores da Mente, peço a você que se inscreva também no canal Exploradores da Mente, tem link na descrição aí. Publiquei esse vídeo aqui ontem, onde nós podemos ver que um meteoro entrou na França e também um no Reino Unido. E teve em outras partes também. Então nós estamos vendo, pessoal, muitos eventos ocorrendo ao mesmo tempo. Chega a confundir a cabeça de muitos que não conseguem nem dar atenção às coisas porque acontece uma coisa aqui, ameaça de guerra, terremoto, teorias, meteoro, aí teve o meteoro do Brasil também, vocês viram recentemente? Está lá também no canal Exploradores da Mente, né? Aí, OVNIs, escalando a guerra, ameaça de terceira guerra, outro disso que já começou, tudo isso ocorrendo. Mas quem acredita na Bíblia sabe que isto é parte do roteiro, né? O mundo tem um roteiro pré-determinado por Deus, pelo Criador. E nosso Senhor está aí, está chegando. Então, isso tudo, pessoal, são aqueles, né, ais finais. Nós estamos nesse processo e logo virá a salvação. Se apegue nisso. Não deixe essas notícias te abalarem. Se informe, receba as notícias, entenda o que está acontecendo e diga, vou fortalecer ainda mais minha fé porque o tempo está aí, está chegando. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês aqui no final desse vídeo. Tá bom, pessoal? Forte abraço, que Deus abençoe e guarde todos vocês. Quer um conteúdo exclusivo? Renato, quero ajudar o seu trabalho e quero conteúdo exclusivo onde é sem censura falando sobre as coisas aí. Link na descrição do Question C Plus. Espero vocês, tá bom? Forte abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.